Fala seus carne de pescoço, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aberturas top com o dedo mágico da Kefi que nós pegamos no comboio com os cupons vermelho, amarelo e verde, lá no bunker, nós vamos com tudo lá, vamos ver se mudou alguma coisa com essa atualização aí falaram que as chances de conseguir as paradas da remota ficaram melhores, vamos ver na prática aqui se realmente é verdade da Kefi, tá? Eu tô aí, caraca, eu tô feliz demais aí com a minha base aí, ó, caraca, e três cofresão blindada, até a Kefi lançar aquela arma lá ninguém vai chegar aqui não, malandro, ninguém vai chegar aqui não, vou fazer um vídeo upando aqui os caixotes aqui, pelo menos quatro, tá galera? porque é carne de pescoço, por causa daquela barra de aço, beleza? Mas vamos lá galera, vamos lá, dá aquela moral aí galera, clicando no like aí, beleza? Vamos lá, arrebenta ele, clicando no like, ó, tô aqui, depois eu vou na parada de picareta aqui, ó, canal 2 também tá na descrição conto muito com o apoio de vocês aí, valeu? E vamos que vamos aqui na nossa brincadeira aqui do bunker aqui porque aqui o coro come, a cobra fuma, deixa nos comentários que vocês acharam dessa atualização aí eu trouxe a informação, mas eu vi que o Balta postou um vídeo fazendo a gameplayzinha lá e cara, não tem nada então eu não vou trazer o vídeo, tá? Vocês quiserem assistir como funciona o... o Multiplay corre lá no canal do Balta, beleza? Corre lá no canal do Balta lá, que ele fez, entendeu? Eu não curti, não tem nada de bom, parece que eles estão trazendo atualizações e etapas ao invés de trazer tudo de uma vez, mas vamos que vamos, coisas que só a Kefir faz, tá galera? Só a Kefir faz e beleza, vamos lá, vamos lá hoje eu peguei minhas recompensas, consegui um isourinho, tá? naquelas recompensas que tem vários itens aqui, ó, cara, consegui muito item, cara, muito item mesmo itens bobinhos, mas que são úteis, tá? úteis e nós vamos lá, vamos lá que... a senha do bunker é 32784, valeu galera? 32784 eu não tô nem com o meu cachorro aqui, cara, nem peguei meu cachorro, beleza? eu vou tentar fazer todas as aventuras aí que eles trouxeram aí pra ver se realmente facilitou as paradas da remota, tá galera? mas vamos lá, vamos lá nossa moto aqui tá, às vezes tem que precisar dar uma pintada na nossa moto, né cara? tubarão tá relaxadão, não pinta moto, não lava carro porra, brincadeira, hein 32784 beleza? é isso aqui mesmo, vamos lá apertamos aí, vamos que vamos que a cobra vai fumar agora, vai ficar como? quero vir, galera apesar que eu já tenho a moto, cara não sei, cara, Kifi, libera a moto pra todo mundo, Kifi pelo amor de Deus libera um cachorro pra todo mundo, cara deixa a galera feliz deixa a galera feliz, Kifi pelo amor de Deus vamos lá até agora nada, rapa que isso, mano opa, chegamos aqui beleza vamos comer aqui a uma paradinha aqui beleza? vamos ficar full aqui de água também show de bola tá bonito aqui e vamos lá vamos pegar logo esse candanga aqui por trás aqui que aqui a gente é o que? insanidade total arranca a cabeça explode o coração cucurucu de zumbi olha isso vamos lá, moleque vamos lá vamos pegar todo mundo que tem aqui show de bola esse aqui no cantinho aqui protegendo ali aquela salinha ali mas já era, ó ó ah, moleque já foi de ralo aqui vamos pegar esse outro aqui show o outro vem, né? não tem jeito, né, galera? não tem jeito beleza pega aí os cuponzinhos dele vamos lá vamos lá aqui, ó só no cucurucu oh ah, meu Deus de joelho, de joelho cara, ó caraca, mano o gráfico parece que tá mais bonito cara parece que o gráfico está mais top curti tomara que venha um martelinho aí cara martelinho é muito bom, tá? opa, show veio o martelinho pra gente fazer a nossa bancadinha ali beleza eu vou deixar todos os caixotes ali e nós vamos começar aí nas paradas vamos deixar aqui essa lápis aqui isso aqui, tá? e o martelinho também não, o martelinho eu vou levar cara o martelinho sempre eu esqueço, cara sempre eu esqueço, beleza? vamos deixar aqui, ó o vermelhão aqui bolado vou deixar o verde aqui ah, o verde são 25 eu trouxe só 20, tá, galera? mas o amarelo depois a gente vem aqui e pega ele, tá? vamos lá verde aqui vamos abrir aqui beleza vamos lá o dedo tá aqui ah, o dedo tá no o dedo tá na moto, galera peraí que eu já volto, galera já volto opa, chegamos aqui vamos lá pegamos o cupom também amarelo aqui eu vou botar aqui pra completar, né, galera? 25 aqui show de bola agora vamos na parada do dedo aqui vamos ver como é que funciona paradinha ver se mudou alguma coisa aqui, ó ver se essa porta aqui abre ainda não tá aberta beleza? vamos abrir aqui, ó vamos começar aqui, galera vamos começar aqui a brincadeira beleza vamos lá vamos lá tá bom uma glockzinha aqui aqueles itenzinhos ali show e vamos aqui, hein, galera? vamos pegar aqui beleza aqui, ó pega essas paradas aí vou deixar essas coisas aqui assim essa glockzinha eu vou deixar aí essa roupa eu vou deixar beleza? pegar só esses itenzinhos aqui, ó que a gente vai pegando e vai botando junto porque eles duplica aqui as paradas, tá? beleza show ó abre aí uhuuu 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 realmente aqueci falou e prometeu ó o tanque motor galera no cupom 2, hein no cupom 2 show de bola achei top, hein, galera? achei top beleza olha isso, cara olha isso aqui, cara topzera demais porra show show que fia tá de parabéns tá de parabéns vamos ver agora aqui vamos ver agora aqui guidom parei parei parceiro parei caraca, moleque guidom hahaha moleque que fique que isso, moleque olha isso caraca se puder doar na moral se puder doar vai ser topzera demais, cara na moral vai ser topzera demais que isso, cara curti demais, galera curti demais olha isso guidom dois motores e o tanque da moto topzera demais mesmo porra beleza, beleza galera curti demais mesmo o que vamos fazer aqui nós vamos invadir aquela parada lá da vamos rodar o mapa vamos rodar o mapa que a gente vai quebrar aquela se não tiver um evento legal ali a gente vai pegar direto aqueles minérios de cobre tá, galera vai depender do evento que tiver vamos direto no minério de cobre vamos direto no minério de cobre, galera vamos lá chegamos aqui na mata gelada aqui deixa eu deixa eu trocar aqui, ó chegamos na mata gelada com mata 3, tá, galera mata mais radical aqui, ó vamos ver se que é essa atualização aí não viu a gente, mano que sorte, hein vamos lá porque ele é chato, cara ele vai ficar perturbando a gente caraca com essa atualização as pedras de minério será que foi tudo pro que isso, cara já que jogou tudo no meio ô, Kefi pelo amor de Deus na vacalha não, mano ó, até agora não achei uma uma, uma, uma tem uma aqui ó, galera tem uma aqui ó, show beleza pega aí, ó quebra aí sim, galera agora vamos que vamos beleza sei que minha roupa ela não é pra esse local aqui mas vamos lá a gente vai no miudinho sapatinho beleza pelo menos pega o que der pra pegar aqui, tá ficou frio a gente vai ter que meter o pé cara, não adianta nem ir pra outra coisa lá mas vamos lá vamos lá ela só pra pros vídeos não ficar muito pequenininho a gente vê aí, ó ó, já começou a ficar geladinha beleza show de bola é, não conseguimos nada aqui não em uma só, hein sem sucesso, mano sem sucesso beleza vamos lá vamos botar um dirigir aqui e vambora, galera vambora na caixinha de ajuda alguma coisa desse tipo aí pra gente poder conseguir caraca, malandro galera vocês viram isso guidom motor e tanque galera é a hora de vocês montarem a moto de vocês, cara é a hora de montar a moto de vocês só depende de vocês tá vamos lá tiriririri tiriririri tem as paradinhas aqui, ó caraca olha isso que isso aí não dá não galera aí não dá não é muito longe é muito longe vamos vir aqui nessa base vim aqui, ó vamos ver que tem essa base aqui nossa aqui que tem guardado aqui né galera tem guardado aqui na nossa base aqui vamos que vamos tá vamos que vamos que a gente é carne de pescoço beleza eu podia aqui na farmar um carvalinho depois hein galera vou fazer isso que eu tenho uma machadinha ali na loja no inventário né vou fazer isso eu vou depois vou pegar as paradas ali galera depois vou pegar as paradas ali beleza mas não vou fazer em vídeo não vou fazer em vídeo não só pra gente ficar assusta no bagulho aqui tá pra gente ficar de boa mesmo beleza chegamos aqui na nossa base né que essa base agora aqui é nossa né essa base aqui é nossa quando liberar aquele setor ali pra gente quebrar a porra toda ali vocês vão ver só galera ó a gente tem cara essa parada aqui a gente tem que levar pra lá ó não tem jeito isso aqui a gente vai ter que levar pra nossa base essas paradas aqui ó são paradas importantes aqui que a gente tá deixando aqui ó vamos levar pra nossa base lá carvão isso aqui a gente vai deixar tá é útil é útil beleza vamos nesse outro caixote aqui pega aí ó ó que a gente vai levar pra nossa base lá vamos levar essas paradas aqui pra nossa base que é bastante útil né o resto a gente deixa aqui né galera o resto a gente deixa aqui as armas também a gente deixa aqui porque a gente pode precisar o resto a gente deixa aqui mesmo isso aí beleza vamos ver aqui aqui não tem nada pá só tem esses dois caixotes e ali tem a parada aqui acho que tem um caixote aqui ó galera não lembro aqui tem comida não vou ver essa porra de comida não aqui ó eu tenho que quebrar não já quebrei já quebrei tem um caixote aqui ó galera ó isso mesmo a gente vai levar pra nossa base galera essas paradas que são importantes beleza vou deixar esses pedregulhos lá vamos pegar o cupom vermelho vou deixar o celular aqui vamos pegar isso aqui vou deixar o cadeado aqui pegar isso aqui vamos deixar o ouro aqui pegar o motor isso é muito importante valeu galera espero que vocês tenham gostado do vídeo aí show de bola conseguimos várias peças importantes aí valeu tamo junto abração fui byeu byeu byeu